Começou a ser oferecido neste semestre curso para cuidadores de pacientes acamados, ministrado por voluntários e coordenado pelo professor Gutenberg, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. O curso foi um curso para instruir pessoas que cuidam de pessoas acamadas, fundamentalmente idosos, ou poderia até ser algum jovem por alguma razão, alguma patologia acamada, mas que o cuidado com acamado exige um cuidado constante e eles não têm preparo. Isso é crescente. Em cada área dessas dos nossos núcleos, nós temos quatro a seis pessoas acamadas e necessitando de cuidado permanente, seja temporário, esporadicamente, mas na grande maioria das vezes de modo permanente. Vários tópicos são abordados durante as aulas, contemplando diferentes áreas do conhecimento relacionadas ao cuidado especial desses pacientes. São temas variados, direcionados ao cuidador, como auxiliar no cuidado, do acamado e pessoas que têm dependência parcial ou total. E a gente convidou, tivemos o prazer de várias pessoas, vários profissionais. Então é uma equipe muito profissional. É psicologia, terapia ocupacional, fono, farmácia, odonto. Então é um curso bem amplo. Eu acho que ajuda o cuidador a ter uma visão geral, ou do idoso que ele acompanha, ou do acamado, da pessoa doente. Porque não é fácil, né, estar lá todos os dias cuidando da pessoa, que vai alterar comportamento, vai alterar uma série de funções. Os alunos do curso aproveitam o conteúdo oferecido e contam o que muda na rotina de cuidados com os acamados. Saber lidar mais, ter as técnicas. Para mim, o importante é saber lidar com o paciente. Muita coisa mudou, porque desde que eu comecei a fazer o curso, eu aprendi a ser mais paciente, a me colocar no lugar das pessoas que estão doentes. A gente aprende a ver o mundo de uma forma diferente. Porque não é apenas você olhar para a pessoa, ela está bem fisicamente, mas e por dentro? Você não sabe como que ela está. O curso é voltado para cuidadores de pacientes atendidos pelos núcleos de saúde da família. Porém, pode ser oferecido para outras pessoas, conforme o preenchimento das vagas oferecidas. A prioridade é a nossa população dos núcleos. Mas não atingindo o número de inscritos, a gente dá oportunidade para outras pessoas que ficam sabendo pela divulgação.